Box de POTW nacional e jogadores como Belleran, Haaland e ele. Opa e Cris, POTW. Sim, vem comigo porque hoje é dia de abrir essa box de POTW e tentar tirar Cristiano Ronaldo, um Belleran, um Haaland. Mais um Haaland, né? Vem comigo, vamos conferir tudo e fazer esse super Pekin Open. Primeiro de tudo, vamos voltar. Hoje é dia de recuperar tudo que a gente tem. Mano, tem muita coisa desde quinta-feira e eu não peguei nada que tem aqui. Então hoje é dia de fazer aquele Pekin Open. Lembrando, essa semana ainda vai ter Pekin Open aqui nessa box. Ainda vai durar nove dias ali. Tem bastante tempo, eu vou abrir essa box e a gente vai tirar o trio MSN, beleza? Então é isso, vamos fechar aqui o time que a gente montou. Quer dizer, meu time titular é esse aqui com 3.107 de força. Mas é isso, vamos lá. Vamos recuperar as moedas e futebol e ver o que a gente tem. Tem contrato aleatório, a gente vai ter a chance de pegar aí mais um Drogba. Além disso, também tem aqui, ó, Jordi Alba, jogador aí do... Do Inter Miami, no caso aqui, Jordi Alba. E também tem, ó, Busquete. Também, Inter Miami. Belezinha? Dois jogadores ali. Companheiro do Messi, quer dizer, do trio MSN, né, fim? Então, é isso. Temos ali algumas moedas em futebol. Vou receber tudo aqui junto com você. 347 moedas em futebol. Fechou? Tudo certo? Agora é aquele momento. Contratar aí um Cristiano Ronaldo, mano, faz muito tempo que eu não consigo tirar um Cristiano Ronaldo pro meu time. Hoje é a chance. Além do Haaland, ó, o Haaland veio como homem de área. Eu tenho lembrança que eu tinha uma cartinha pela seleção de Noruega. Tá aí. Haaland, super Haaland. Temos aqui Bellingham com ímpeto, armador criativo, traz habilidade de passe, finalização, defesa, velocidade. É isso. Esse é o Haaland. E aqui, Papai Cris como atacante pivô. É, filho, já é um velhão, né? Não tem aquelas habilidades absurdas. Mas, mesmo assim, a gente quer tirar ele. Primeira tentativa, nesse momento, é torcer pra camisa ser vermelha. Já pensou em pegar uma conta nova com aquele jogador bugadão top? Chegar na primeira divisão, ganhar aquele xixão brabo? Mano, fala aí com o Martins, o cara mais confiável do mercado. E se você falar que veio pelo Carvaliplay, ainda ganha 10% de desconto. Ou vinho. É isso. Pelo visto, não vai ser jogador com ímpeto. Chansa de Cristiano Ronaldo, hein? É ele? Não. Camisa 9. Essa cartinha, se eu não me engano... Ela não é tão ruim, cara. Apesar de ser 92 de over... Deixa eu só dar uma olhada aqui, rapidão. 31 anos, artilheira. Finalização boa, tem uma curva interessante. Velocidade de aceleração, força do chute. Não é tão ruim. Dá pra jogar, filho. Dá pra jogar. É isso. Vamos fechar ela. Vamos contratar a primeira vez pagando. E ver quem vai aparecer na equipe. Bora. Fala aqui nos comentários. Você, conseguiu tirar alguém? É isso. Opa. Quem é essa fera? Já não. Oh, goleiro. Cara, gosta desse tipo de packing opening? Desse tipo de vídeo? Já deixa aquele like bravo pra ajudar a gente trazer mais vídeos como esse, beleza? Já deixa aquele like top. Fala aqui nos comentários quem foi que você tirou aí no giro grátis, beleza? Vamos aqui em ver tudo. Temos aqui, ó. Um contrato. Vamos voltar. Agora sim, ó. Mais sem mais em futebol. Terceira tentativa, né? Opa. Com ímpeto. Konami. Manda alguém bravo. Quem é? Camisa 22. Delfrys. Beleza. Não veio o que a gente tava imaginando, né, Konami? Não veio. Vamos pular aqui. Delfrys. Será que a gente não vai conseguir ninguém lá de cima, cara? Ó, o Delfrys veio como lateral ofensivo. Ele é um jogadorzinho interessante, mano. Tem contato físico. Tem... As habilidades de defesa não é tão absurda assim. É um jogador interessante. Apenas isso. E aqui, a última tentativa. Todos os jogadores aqui debaixo. Konami, manda um lá de cima. Ou manda Cristiano Ronaldo, né, aqui debaixo. Manda aí. Papai Cris. Beleza. Última tentativa. Nesse exato momento. Bora. Ímpeto. Será que veio com ímpeto? Pelo menos ficou verdinho ali, né? Bora. Quem é? Camisa. Nossa. Olha só, cara. O número... É. O número é bem estiloso. Eu fiquei... Nossa, não é nada. Tá aí. A gente conseguiu um brabo, filho. Haaland. Quero ver agora na equipe. Como que tá a caixinha do Haaland na equipe. Se eu colocar aqui pela nacionalidade, a gente vai pegar aqui a seleção de Noruega. Tá aqui, ó. Noruega. Pronto. E aqui tá os Haaland's. Mano, tenho dois por seleção e três pela equipe. Isso mesmo. Três pela equipe e dois por seleção. E aqui o Haaland sem ímpeto. Isso que é interessante. Vamos colocar aqui no lugar do Vini. Só pra gente ver. 101 de over. Detalhe do jogador aqui, ó. 1,94. 24 anos. Perna esquerda. Homem de área. Tras habilidades de finalização. Talento ofensivo. Controle de bola. Finalização boa. A curva dele não é tão boa assim, né? Velocidade, aceleração. Força do chute muito boa. Contato físico bem legal. É um mint de área. Se fosse pelo menos ali um atacante de pivô, era bem mais interessante. Tem cabeçada. Precisa de distância. Não tem superidade aérea. Tem, tem sim. Tem superidade aérea. Chute de primeira. Toque de calcanhar. Finalização acrobática. Liderança. É isso. Esse é o Haaland. Depois eu vou fazer um vídeo com o Haaland. 101 de over. Beleza? Mas é isso. Fala aqui nos comentários. Quem foi que você tirou? Não esquece se você gosta desse tipo de vídeo. Deixa aqui like bravo pra gente trazer mais conteúdo como esse. E é isso. Nos próximos vídeos. Vídeo com o Haaland e Zeranda Box. Do trio MSN. Beleza? Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.